Olá, olá, olá pessoal, tudo bem? Bem vindos ao meu canal, eu sou a Mónica Antunes e aqui falam-se de moda, costura, modelagem, afins e um pouco de mim. Hoje decidi então fazer uma segunda parte de um vídeo que já fiz e que vocês até gostaram muito, por isso espero muito que gostem. Eu vou então, como viram no título, fazer um spa day parte 2, yeah, tenho aqui alguns produtinhos que então ainda não desistei de óleo e flama, por isso decidi a segunda-feira, bora cuidar de nós um bocadinho, ok? Pessoal, espero muito que gostem, se gostam deste tipo de vídeos, não se esqueçam de subscrever o canal, é muito importante para eu saber, ativar as notificações e por like para o YouTube saber que vocês realmente gostam do meu conteúdo e então também vos notificar, porque se vocês não derem feedback, ele também não vos diz nada, é triste, mas é assim que as coisas estão. Então pessoal, bora lá começar, está aqui o meu espelhinho, então, para sempre, estou aqui num ângulo novo do quarto, é o meu guarda-fatos branquinho que está atrás de mim, por isso, se curtem então assim o cenário mais branquinho, digam aqui nos comentários que eu às vezes tipo, ah, não vou gravar assim porque é tipo, tudo branco, tudo claro, sem nada, mas, se vocês gostarem, digam cá em baixo, só que é pessoal que eu gravo mais vezes assim, porque é a única maneira que eu também tenho a janela virada de frente para mim. Então, sem mais demoras, vamos lá começar a cuidar de nós. Então, os produtos que eu vou usar, hoje eu vou então fazer uma máscara neste cabelo, que ele bem precisa, eu penteei-me de manhã pessoal, vocês podem não acreditar, mas eu penteei-me. Vou só dar aqui uma escovada. Pronto pessoal, vai ser apresentável, vamos lá então fazer uma máscara aqui no cabelo. Eu tenho isto num ponto errado, por isso, nem vos vou mostrar muito a embalagem. Eu vou, ela é assim, eu vou ver, bastante consistente, e eu vou deixar aqui uma imagem da, então, da embalagem dela, para vocês saberem qual é. É, nem eu sei, acerto, porque eu comprei um quilo, e a embalagem já foi para o lixo, mas eu sei como encontrá-la. É uma que tem nove vitaminas, e que, então, se compra nas lojas, de cabelo, tipo cosmético, a Carlos Santos também vende. Pronto, são as máscaras de um quilo, de cabeleira, que eu adoro, tenho que comprar mais. Eu gosto muito destas máscaras, porque elas também fazem, de condicionador, se tiver só, dois minutos com ela no cabelo, atua na mesma, faz de condicionador, se tiver, mais, tipo, meia hora, como eu vou estar agora, então, atua como uma máscara. Pronto pessoal, agora ficando, então, assim, com um penteado super lindo. Óbvio, e das meias altas. Vamos, então, continuar, e fazer uma esfoliação na nossa pele. E vamos, então, esfoliar. O esfoliante que eu vou experimentar hoje é, este, o Purificant Face, da Cipana Switch Spiles. Vamos ler isto sobre o pessoal. Ahm, é assim, diz que é, purifica a pele. E agora vamos tentar ler isto, depois de pôr a máscara, para ir por outro e colar as mãos. Ela ainda está com uma pratinha e tudo. Então, pessoal, vamos, então, ele é assim, eu já estive a tocar, e ele não esfolia, parece mágica, mas ele diz que é esfoliante. Ah, ok, está a esfoliar. Eu já confirmei. Vamos, então, esfoliar. Ele é assim, diz que limpa e purifica. Então, a nossa carinha, a nossa pele, quase parece uma máscara, mas tem batículas pequenas, mas tá. Não dava muito jeito de estar a fazer duas máscara de hoje, mas... Então, os esfoliantes, deve-se deixar a toara, ou ter-se clara, e depois é que se remove com a água, para fazer mais efeito. É engraçado que no dente, para ser uma máscara, não estava a sentir muito as partículas, mas agora as esfoliantes notam-se perfeitamente. Ai, sim, deve estar para o meu corpo dos pôres. Se eu agora aplicar uma base por cima disto, vai? Acho que sim, acho que... Os meus pôres de tapazes. Sinto-os pôres... Bastante tapazes. Pronto, pessoal. Agora vou ficar um bocadinho com ela. E... Depois já lavo a cara. E já venho aplicar a máscara. Por isso, fiquem... Então, pessoal. Sobre este esfoliante. Eu gostei muito do aspecto dos poros. Eu acho que eles estão muito menos definidos, muito menos marcados. Acho que me preencheu bastante bem os poros. Eu limpou. E a pele está muito, muito macia. Como era de esperar, não é? Não é uma pessoa a esperar, não? Outra coisa. A maior diferença é mesmo que eu sinto, além de estar muito macia, os poros é bastante menos visíveis, muito bom. Então, pessoal. Então, pessoal. Esta máscara é de aveia. Então, é ideal para pele seca. É o que diz aqui. Hidrata. É hipermega hidratante. Tem vitamina B. Aveia. E é muito confortável e nutritiva. Dizem eles. Agora, vamos lá experimentar. Então, pessoal. Má notícia. Esqueci-me de ligar a câmera enquanto estava a aplicar a máscara. Eu já estou, então, com a máscara posta. Posso aplicar só mais um bocadinho, não é? Eu também. Mais um bocadinho, ainda um bocadinho. Para vocês verem. Porquê? Porque normalmente nunca desligo a câmera e corto tudo na edição. Mas, agora, decidi desligá-la para ser diferente e vim da casa de banho e esqueci-me de ligar. Então, pessoal. Eu estava-vos a dizer, a tentar-me, que esta máscara, então, tem que estar a atuar 10 minutos na vossa face. Ok. Às 8. Então, é hora de tirar isto. É de aveia, hiper-mega-nutritiva e suave. É ideal para peles muito secas. E tem vitamina B, pessoal. Ela é assim. Parece um cremezinho. Estão a ver? É bastante espessa. Ainda que eu ainda não apliquei o suficiente. Ai, não sei. Eu não sei. Eu acho que já tenho máscara na cara a mais. Mas, por que não pôr mais um creme? Ela aplica-se como se fosse um creme. É a banquinha, como podem ver. É muito macia mesmo. Pronto. Agora, a esperar 10 minutos. E já voltamos para ver, então, se realmente deu um boost de hidratação à minha pele. Como é que ela ficou no final. Então, pessoal. Já passaram mais de 10 minutos. São, neste momento, 8 e 4. E eu tenho que tirar isto da cara. Eu sinto que ela secou nas partes em que eu pus menos. Mas, estão a ver, por exemplo, aqui. Nas outras. Ainda está muito úmida. Mas, ela ficou bem transparente. Então, nas partes que eu não apliquei tanta máscara. Agora, vamos tirar isto da cara. E já voltamos, então. Para vos dar o feedback. Ah, e se calhar eu vou já também tirar a máscara do cabelo. Os produtos que eu uso são, então, os mesmos. Mais ou menos, para o cabelo, então, do último sepadeio. Por isso, ou se quiserem, vão ver o blog ou outro vídeo. Onde eu lhes estou a mostrar. E, bora lá, então, tirar isto da cara e do cabelo. E já volto cá. De cabelo molhado. Porque eu não lhe vou secar. Então, pessoal. Agora, penteadinha. Eu tenho o cabelo lúmido. Mas, eu vou deixar ele secar ao natural. Porque o meu cabelo é muito fino. Não estraga-se muito facilmente. Então, eu gosto bastante do aspecto que ele fica ao natural. Só lhe vou pôr só uma coisinha para as pontas. Só vou pôr este cremezinho aqui. Para mancelar as pontas. Porque, como eu fiz máscara, não ponho condicionador. Porque o meu cabelo é muito fino. E, depois, o meu cabelo acaba por ficar pesado. Então, eu opto só por pôr este creme. Para fechar as cutículas do cabelo. E deixar ele secar assim ao natural. Pronto, pessoal. Considerações finais. A máscara. Eu gosto bastante dela. Deixa-me o cabelo bastante macio. Já sabem que eu uso duas maneiras. Tanto condicionador como máscara. Depende sempre do tempo que está a atuar no cabelo. Máscara facial da Veia. Eu gostei bastante. Deixou-me a cara bastante limpa. E hidratada. As porras, então, como eu disse, ficaram bastante escondidos. Apesiguou a textura mesmo. Está muito macio. Não está aquela cena de pós. Estou a ver. Está às vezes fírica. Quando eu não hidrato a pão todos os dias. Quando eu não ponho a creme em todos os dias. E, pronto, pessoal. É isso que gostei. É uma coisa que, provavelmente, vou voltar a fazer. Por isso, recomendo. E é isso, pessoal. Se gostaram, assim, deste tipo de vídeos mais caseiros. Sem make-up. Não se esqueçam de subscrever o canal. De dizer aqui nos comentários. Então, emeter o like. Apareça que gostem. E trazem mais vídeos deste género. Não se esqueçam de dizer, então. Se o cenário aqui, com as minhas portinhas brancas do guarda-fatos. É bonito. Não te esqueças de cuidar de ti. Pelo menos, uma vez por semana. Eu gosto muito da segunda-feira. Porque eu trato mal a minha pele ao fim de semana. Não façam isso. Principalmente quando vou, então, a casa dos pais. Ou assim, foi o caso. Por isso, é isso. Espero que tenham gostado. E tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.